Olá, eu sou o Noé, do canal Descobrindo o Homem, e estou aqui com um minuto de saúde. Hoje eu vou falar com vocês sobre obstipação intestinal. Obstipação intestinal é o ressecamento, é a dificuldade de fazer cocô, de evacuar. Muitas podem ser as causas disso, muitas vezes relacionadas a hábitos. Se você sofre desse problema, tem que adquirir alguns hábitos para tentar melhorar isso sem auxílio médico. Quais são eles? Tomar bastante água, não se forma bolo fecal sem água. Comer frutas, verduras e legumes, para poder ter fibras, para poder facilitar a movimentação das fezes no seu intestino. Fazer caminhada, alguma atividade física que estimule você. E dormir bem. Se você conseguir fazer essas coisas, quase certamente vai melhorar bastante essa condição. Mas se ainda assim permanecer, então é hora de procurar um médico para saber o motivo pelo qual está tendo essa obstipação. Preste atenção. Até a próxima.